Olá pessoal, tudo bem com vocês? Peço bastante atenção nesta portaria conjunta INSS-MPS de número 38, publicada hoje no Diário Oficial da União. Essa portaria, ela altera a prorrogação automática de 30 dias quando dá solicitação pelo benefício de prorrogação de benefício por incapacidade temporária. Após os 180 dias, a cada 30 dias será prorrogada de forma automática até que seja efetuada de fato a ação necessária para a concessão desse benefício. Certo? Artigo 1. Estabelecer que os pedidos de prorrogação dos benefícios de benefício por incapacidade temporária realizado no prazo estabelecido no parágrafo 3 do artigo 339 da Instrução Normativa 128, publicada no Diário Oficial no dia 28 de março de 2022, devem observar que será aplicada a prorrogação automática do benefício. Primeiro, por 30 dias. Letra A. Independentemente do tempo de espera da perícia médica, ou seja, inclusive quando inferior a 30 dias, relativizando do tal modo o parâmetro operacional de busca de vaga maior do que 30 dias. Letra B. Para todas as agências da Previdência Social APS, visto que atualmente é aplicado aplicado apenas em unidades com oferta de perícia e que tem a próxima vagas disponível. Então será para todas as APS e não aquelas apenas que não tem oferta de vaga, né? Se tiver oferta de vaga vai haver prorrogação automática, se não houver vai haver do mesmo jeito porque é de forma nacional. Certo? Letra C. Tantas vezes quanto o beneficiário solicitar, já que atualmente a partir da terceira solicitação, obrigatoriamente, o mesmo tem que ser obtido a avaliação médica pericial. 2. Inclusive, para os requerimentos de prorrogação que aguardam realização de perícia médica mantendo, nesses casos, a data da cessação administrativa prevista, disponibilizando, dessa forma, tais vagas para outros exames médicos periciais. 3. As solicitações de prorrogação de benefício de origem judicial e recursal é de restabelecimentos. Também pode ser pedida a prorrogação. Parágrafo 1. No período com fixação de data de cessação administrativa, caso o segurado sinta-se apto, poderá retornar ao trabalho sem a necessidade de nova perícia médica, formalizando um pedido de cessação de cessação do benefício na APS de manutenção do seu benefício ou pela central 135. Caso você está aguardando essa perícia para dizer que você está apto a voltar ao trabalho, se você está apto, não precisa pedir perícia, apenas comunique ao INSS e volte a trabalhar, certo? Parágrafo 2. Os procedimentos de que trata o capítulo e seus incisos serão aplicados até 30 de abril de 2024. Então, essas prorrogações estão válidas, a cada 30 dias você pode pedir, até 30 de abril de 2024. Artigo 2. O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência, a data prévia, adotarão as medidas necessárias para o cumprimento do contido nesta portaria conjunta. Artigo 3. Esta portaria conjunta entra em vigor na data da sua publicação, portanto, hoje, 1º de novembro de 2023. Assina Alessandro Stefanot, presidente do INSS e Adroaldo Cunha, secretário do Ministério da Previdência, junto ao próprio INSS, certo? Um grande abraço. Está na descrição desse vídeo o link para que vocês leiam com calma, para que vocês, certo? Tenham a clareza das informações postadas aqui, tá bom? Boa sorte, que Deus te abençoe e até o próximo conteúdo.